A gente fala agora sobre saúde, gente, porque algumas unidades de saúde aqui de Três Lagoas passaram a ter atendimentos estendidos, tá, para reforçar a vacinação aqui na cidade. A ação, ela faz parte do programa MS Vacina Mais, que propõe incentivo financeiro aos municípios para aumentar a cobertura vacinal. Vamos acompanhar a reportagem. Mês de agosto já começa com quatro unidades de saúde da família, com horário de atendimento até as 18h30, para intensificar a vacinação na cidade. A ação faz parte do projeto MS Vacina Mais, do governo estadual, e as unidades são Vila Alegre, Santa Luzia, Nova Três Lagoas e Chácara Eldorado. A Cauane é estudante e tirou um tempinho no horário da manhã para ir até a unidade de saúde do Nova Três Lagoas. A intenção é ficar em dia com as vacinas. Você está esperando a vacina do que, Cauane? Da meningite. Você sabe qual que é a importância da vacina da meningite? Ela é importante para prevenir as doenças da saúde. E está aqui esperando, né? Uhum. Você indica para os seus coleguinhas virem aqui para estar vacinando? Sim. E a carteira de vacinação está em dia? Está. Já na unidade de saúde da família Vila Alegre, a dona de casa Maria Aparecida também atualizou as vacinas. Mas conta que levou um susto quando o filho foi diagnosticado com Covid-19. E afirma que o bom mesmo é se prevenir. Hoje eu já zerei. É, deixou tudo em dia, né? É claro. Já vai chegar na idade, tem que se cuidar, né? Qual que é a vacina que a Sara tomou aqui agora? É a da gripe e a do Covid. Mais uma. A última, né? Isso, é bivalente. É bivalente, que eu nem sabia. E vale a pena deixar em dia, né? Claro. E eu sei, meu filho pegou Covid. Graças a Deus foi a leve, né? E eu também peguei Covid, mas leve, porque eu tomei as vacinas. Nesta unidade de saúde aqui no bairro da Vila Alegre também vai ter o horário estendido para vacina. Segundo a coordenadora, o horário em que as pessoas mais procuram é após as 5 horas da tarde. A coordenadora de vacinação da unidade da Vila Alegre contou que nas duas últimas semanas houve um aumento na procura das vacinas contra a gripe e hepatite. Intensificado bem a procura. Já havia dado uma diminuída e aí tem mais ou menos umas duas semanas que intensificou mais. E a gente tem percebido que são a maioria idosos que tem vindo até o poço para tomar a vacina da gripe. Quais são as vacinas mais procuradas agora nesses últimos dias? A gripe, né? Que deu uma intensificada. É atualização de tétano, hepatite, que é mais direcionada para o público adulto, né? Então, esses têm sido mais procurados que ultimamente. O índice de vacinação em Translagoas contra a gripe está abaixo do esperado desde o início da campanha de imunização, que começou em abril deste ano. A meta é imunizar 90% do público-alvo, mas até o momento apenas 66% desse percentual foi atingido. São quase 42 mil pessoas imunizadas, mas ainda faltam alcançar 15 mil. Outra estratégia que será adotada é a busca ativa nas escolas da rede pública e privada de Translagoas, com o objetivo de atualizar a carteirinha e aumentar o índice de proteção de crianças de 0 a 5 anos das doenças. Atualmente, 84% desse público-alvo recebeu as doses. E a meta é chegar a 95%, como explica a coordenadora. Sim, exatamente. Além dessas unidades que estarão abertas, atendendo no horário estendido, nós também estaremos indo nas escolas, tanto do sistema público como privado de ensino, aqui de Três Lagoas. Então, ficar atento ao cronograma. A escola vai estar enviando o comunicado aos pais, para que eles possam estar liberando aí a vacinação das crianças. Então, nós temos o cronograma extenso até o mês de setembro. Então, fiquem atentos às unidades escolares também, que lá terá novidades. Voltando a falar das unidades de saúde, tem um prazo, vai ficar estendido até quanto tempo? O programa Vacina Mais, nós aderimos. Então, a intensificação das ações serão nos meses de agosto e mês de setembro. A partir de outubro, retornam, então, essas quatro unidades do horário normal de atendimento, permanecendo no horário estendido apenas as outras 11, que já estão no horário estendido a partir de hoje.